Fala galerinha do canal, mais um vídeo aqui pra vocês pessoal. E bom gente, hoje eu vou estar filmando aqui pra vocês aqui o Shopping Catuaí aqui de Maringá. É isso aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do Shopping Catuaí de Maringá. Espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam aí no canal, deixem o seu like, vai estar nos fortalecendo mais e mais, tá pessoal? Estamos perto de chegar aos 5 mil inscritos aí, chegar aos 5k, agradeço a todos né, todos que se inscrevem, deixem o like aí tá pessoal? Agradeço de coração, um abraço pra todos e nos ajude aí tá gente, bater essa marca aí do canal né, de 5 mil inscritos. Vamos crescer mais essa comunidade aí pessoal, vamos lá pessoal, estamos aqui mostrando aqui o Shopping Catuaí. Aqui é o estacionamento pessoal, o estacionamento, a frente aqui do Shopping, tem do outro lado também a entrada né, do Shopping, mas aqui é a frente mais específica pra você tá entrando. Que é essa frente aqui, é bem bacana, um shopping de Maringá, um dos maiores shoppings de Maringá né, se é o maior. Tem vários shoppings aqui em Maringá, como Avenida Center né, o Maringá Park, Shopping Cidade, mas o Catuaí é o shopping maior aqui de Maringá gente. É, estamos aqui filmando pra vocês, mostrando aqui tá. Vai perdoando aí gente, se tiver um pouco tremida, a qualidade do vídeo não tiver muito boa tá. É, estamos organizando aí pra Deus abençoar a gente ter aí um celular bom, um equipamento de gravação bom pra você tá filmando aqui no canal tá pessoal. Gravações boas. Mas por enquanto a gente tem que se contentar com o que a gente tem né pessoal. Deus tá abençoando e a gente tem que se contentar com o que a gente tem no momento, que é esse celular né gente. A qualidade não é tão boa gente, a estabilização é bem ruim. Mas, é, é o que a gente tem né pessoal. É o que a gente tem pra tá fazendo vídeo pra vocês aqui no canal, beleza. Mas, se Deus quiser, logo logo a gente vai tá com um equipamento melhor né gente. Celar melhor né, uma gravação melhor pra vocês, mostrando bem melhor a qualidade das coisas aí gente. E é isso aí gente. Obrigado aí a todos né, que estão assistindo o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like. Esse shopping é bem grande gente, muito, muito grande, ele não é de andar né. Ele não é tipo, tem muito andar que nem, quem mora aqui em Maringá sabe que o Maringá Parques né, é subindo pra cima né gente. Vai subindo na escada, esse aqui é, praticamente ele é bem grande gente, bem, bem largo né. Grandão mesmo. É um shopping é um shopping muito bonito, tem várias lojas aí, muitas lojas né. A gente tá, quase não é a mínima autorização assim pra ficar filmando né gente, mas a gente tá aí, fazendo aí, mostrando aí como é que é o povo aí né, ver como é que é o shopping. É muito bonito, eu acho esse shopping é muito bonito, tem várias lojas aí, vocês podem ver. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E aqui a gente quis encerrar com uma sobremesa aí, né gente? Tchau. 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 Tchau.